Tá pô, o bagulho tá muito sério, caralho, mas tá pô, tá bom Nossa, Jão, o bagulho tá louco Cê é louco, viado Cê é louco, Jão Tá pô, Jão, tá bom Tá pô, Jão Tá pô, Jão Tá pô, Jão Tá pô, Jão Tá louco, Jão Tomou, quebrada E aí, quebrada Tomou, quebrada Eita porra Tomou E aí, quebrada E aí, quebrada Vai pra lá, quebrada Vai ficar lá aqui, quebrada Vai ficar lá aqui, malandro Eita porra, mano Esses caras, é tudo louco Vai pra lá, quebrada E aí, quebrada Eita porra, bagulho tá louco Bagulho ticou louco Eita porra Vai caralho Tá porra Jão, o bagulho ficou louco, chega! Nossa Jão, tá porra de viado Tá porra, o bagulho ficou muito sério Jão